Se existe um casal criador, quem são? Pois só conheço como criador Deus. Essa ideia de Deus, que nós fomos condicionados, tem a ver com o Deus das religiões, que foram apresentados para nós, o Deus criado pelos homens. Quando nós falamos do casal criador, nós estamos nos referindo a Deus realmente, a energia suprema, aquele ser, ou melhor, o casal que nos criou. Tudo no universo são polaridades, masculino e feminino, inclusive a energia suprema, o casal criador supremo. Deus é essa energia de polaridade masculina e feminina que está mantendo, criando todo este universo. Nós aprendemos, pelas religiões manipuladas, que Deus era um homem, ou um velho de barba branca, ou um Anunnaki, que se passou por Deus. Nós estamos acreditando numa imagem errônea, criada pelos homens, pelas escrituras religiosas, que não tem absolutamente nada a ver com a realidade de Deus. Você disse que Deus é uma energia muito elevada, que essa energia é um casal entrelaçado. Mas não é só luz. Sendo assim, essa energia suprema tem corpo, como é isso de ser um casal? Quando Deus se manifestou na matéria, adveio de dois tipos de energia. A substância primordial, o feminino, e a força da ação do masculino. Está no livro do Gênesis, na mitologia egípcia e na teologia. Nós temos que entender que Deus, a energia suprema, de fato, está num nível, numa dimensão, que é uma energia suprema, que contém tudo, tudo está presente dentro dela. Imagina um grande sol. E esse grande sol, ele se manifesta projetando, a partir dele, diversas manifestações de si mesmo, projetando a sua criação como se fosse um reflexo dele mesmo. Reflexos refletindo reflexos. Manifestações dimensionais do próprio centro da criação. Então, todo o universo manifestado, de certa forma, faz parte do próprio corpo desse ser, dessa energia suprema, que foi se desdobrando em várias formas, em várias frequências vibracionais e densidades. Quando Deus se manifestou, adveio dois tipos de energia. Podemos até incluir uma terceira, três manifestações, ou melhor, três ondas moduladoras, positiva, a negativa e a neutra. Essa manifestação divina do casal criador se deu através da trindade que nós conhecemos. Na teologia, conhecida como pai, filho, espírito santo. E outras tradições colocam sempre a trindade, a manifestação trina. Tudo isso tem a ver com os três princípios da criação, que é a manifestação do masculino, do feminino e do neutro. Positivo, negativo e neutro. De fato, o casal criador é um ser, sim. Ele tem corpo também. Ele é um homem e uma mulher, entrelaçados, conectados, na frequência suprema. E eles estão juntos, manifestando a criação, como dois seres em um só. Porém, são dois seres. É um casal, realmente. Da polaridade feminina de Deus, sai toda a manifestação, a energia feminina da criação. Da polaridade masculina de Deus, sai toda a energia da criação e as frequências na polaridade masculina. Tudo que existe está nessas duas polaridades. As duas energias primordiais que vêm do casal criador. Deus, pai, Deus, mãe, como dizem. Agora, existe uma energia, uma frequência, que também vem do casal criador, que é a neutralidade. É o centro. As duas em uma só. É o fiel da balança de um pêndulo que se movimenta da esquerda para a direita. Sempre vai existir a energia neutra, ou a fusão das duas polaridades. Isso também faz parte da energia do casal criador, da frequência de Deus, da energia suprema. Então, o casal criador está manifestando toda a sua criação. Filhos e filhas manifestando-se como deuses criadores também, como se fossem deuses em miniatura, pequenos sóis que saíram desse grande sol maior. E esses sóizinhos em miniatura também criam outros deuses em miniatura, como um fractal da criação. Criadores criando criadores. E se manifestam em diferentes dimensões da realidade. Quem são esses deuses criadores, que se manifestavam após o casal criador? São os dimensionais. São os seres divinos, os anjos, que tiveram a sua origem densidades e níveis superiores da existência. Agora, quem cria os seres em dimensões inferiores? Os próprios deuses criadores que vieram do casal criador. Então, existe toda uma hierarquia que manifesta a criação em diversos níveis. Tudo faz parte da criação. E nós que estamos aqui também somos criadores, individualmente, como em casais. Aí está o segredo da criação e da evolução. Por que será que, através da união entre um homem e uma mulher, entre duas polaridades, existe uma evolução maior no processo da criação, do desenvolvimento dimensional? Porque, neste momento do encontro das almas gêmeas, existe uma fusão vibracional que conecta a frequência do casal com a frequência do casal criador. É um reflexo do que está em cima, se projetando aqui embaixo. Então, o que consegue estabelecer essa conexão, descobrir o segredo da fusão entre os casais, por exemplo, entre as almas gêmeas, entre o processo de evolução entre um homem e uma mulher, consegue descobrir o segredo da evolução. E este foi um dos motivos que o governo oculto e as grandes religiões do mundo fizeram questão de destruir o conhecimento real sobre o matrimônio, sobre a sexualidade, sobre a energia de Kundalini, sobre todo esse desenvolvimento energético e vibracional do ser humano. Porque tem tudo a ver com o treinamento e o desenvolvimento para retornarmos para as dimensões superiores nesse caminho evolutivo. E um dia poderemos chegar na mesma frequência do casal criador. Saímos deles como filhos da criação e um dia temos que retornar na condição de casais criadores também. Entenderam? Então, são casais criadores que criam seus universos particulares para que novos casais criadores possam evoluir e se manifestar e criarem seus próprios universos depois. É assim que tudo se expande. Nós estamos aqui porque fazemos parte dessa engrenagem da criação. Então, existe sim um Criador e nós somos parte desse plano de criação que eles projetaram para a Terra. Temos que retornar a essa origem e aprender um dia como nos tornarmos também deuses criadores. Tchau, tchau.